A professora Eugénia, como eu já disse, é da Galiza, vivo. A sua pequena biografia, podem ler, portanto, considera-se uma viajante e cidadã do mundo. Acho que é uma boa definição de tal, ok? É doutor em filosofia, ciência da educação, autora, escritora, portanto, é uma vasta obra e vem-nos estabelecer uma área que nós tivemos aqui depois de novo, todo este colóquio, achámos que era muito interessante este cruzamento entre a questão da inteligência artificial e a doutrícia grave. Acho que era uma área vital para que nos respeite todos em conjunto e foi por isso que convidámos a professora Eugénia de estar connosco a quem agradecemos a todos os presentes. Muito obrigado. Muito obrigada. Para a oportunidade de estar aqui, de falar de algo que a maior parte de nós não sabemos ou não sei, quase nada, é um nada. E é um atrevemento de ir a falar disso. Como começou a história? É um atrevemento de ir a falar disso. 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 E aí, se deixa com o móvil, o sente? Ai, é isso. É um atrevemento de ir a falar disso. Pois tenho. Porque eu sou móvil representada dentro do grupo. Portanto, sou a que tenho máis tempo do que aqueles lugares. Ou xe aqui que tem representação dos meus. Eu venho aqui. Então, eu... E começamos todos no equipe a ler um pouquinho sobre que era isso da adolescência artificial. E depois, Fungo ao seminário este. E comecei a compreender um pouquinho mais. E me encontrei com essa primeira frase. Inteligência artificial não é inteligente, nem é artificial. Os que sabem, é? É a verdade, eu digo, é? Os que sabem. Não é inteligente, nem é artificial. Inteligência, por definição. É unha propiedade dos organismos. É a sursa, cando os organismos entran en contacto com o meio ambiente. Palabamos de ser que somos. É unha propiedade emergente da materia orgánica. Não há inteligência que não cesa portada. Não é inteligente, porque não consegue dar conta de como opera. Apenas poder. Não é artificial, porque se baseia no trabalho material no conteúdo anterior que os seres humanos desenvolveram. É o que seria mais correto falar de estadística multivariable, ou de computação interativa do bracer. Já sabemos que a inteligência artificial não é inteligente. Não é inteligente, porque não é inteligência artificial? Há muitas definições de inteligência artificial. Vamos ao, nesse caso, é uma aparidade humana que nos permite ir além dos dados existentes. É uma abertura para um algo diferente que não está na combinação dos dados. Usas o conhecimento existente, mas há uma distrução, uma imprevisibilidade, uma distrução que realmente os novos criam. As máquinas têm dados, os dados que os seres humanos colocamos. Não criam nada, combinam os dados que os seres humanos colocaram. Quando eu acabei com este curso, o meu medo acabou. E a partir do que o meu medo acabou, continuamos a estudar e para perguntarmos, como pesquisadores na vida digital, os falam disso, ah, então, que é o que pode fazer uma máquina? E o outro, chamemos-o como ser, e que é o que não pode fazer? Vamos a ver. Porque, se é uma tecnologia que agora há muitas coisas, os seres humanos sempre trabalham com diferentes merosillas, com distintas ferramentas, com o longo da história, fixer um bumbum. Começou a máquina de vapor, como ficar sem trabalho. Agora vai haver isto outro e todos vão sair da classe pro lixo. Porque agora estamos nesta outra. Todas as meias por aí, aclava 80% dos trabalhos vão acabar, porque as máquinas vão todas fazer por nós e os nossos companheiros. Outros dizem, não é que ímonos a convertir em zombis. O vamos a saber como espécie humana. Todo isso está por aí, todos estamos a saber disso. Então, aí, son algoritmos, não son seres vivos. Eles têm dados, lidam com dados e permanecen nos dados. Eles não elaboram nada de novo. E trabalham com o passado. E tem dados de coisas, de fenómenos que aconteceram. Mas, son eficientes, rápidos nas suas respostas e dan-nos a impresão que, por o seu mediatismo e a sua facilidade, son capaces de fazer tudo. Um dia, pergunta alguma coisa, o tal, o que é esse? Todo isso, e pum! Aí aparece, damos um texto e dizemos, faz um resumen de mil palavras, e no segundo, pum! Aí aparece, todos pensamos, uh, para que vou trabalhar? Para que vou fazer na teses? E aí digo, o que é esse? De duas palavras, claro? Digo, quantas palavras quero que coloque? E pum! Aparece. Então, se nos dizamos sem ganar de esa maneira, evidentemente a máquina ocupa os humanos. É isso que nós queremos como seres humanos. Então, que é o que não é a inteligência artificial? Que é o que não é uma máquina que tem todos os dados da história da humanidade e metidos ali dentro, mas não tem vivencias, não tem corporidade, o corpo, o encarnação, não tem, porque não é ser, não tem consciência, não tem sensibilidade, não tem experiências, não tem intuição, não tem soledade. É dizer, uma máquina não é ser, não é vive, não vive. Pode simular experiências, pode simular linguagens, pode chegar a confundir que estás a falar com uma pessoa. E aí está a história de como educámonos primeiro, como educámonos das coisas mais pessoas, para saber quando estamos interactuando com uma máquina e quando estamos interactuando com uma pessoa. e isso é um processo de educação que ainda não começou. Mas, em algum momento vamos ter que assumir primeiro nos próprios, porque às vezes é difícil. Mas, o Dr. Wilber, não? porque isto é um área e todos temos este acabele das mãos, não é? Não é o seu Luís? Eu o Luís, 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 o Luís? E eu comecei aí pouco, não é? Porque também é a Sáfia, que é assim, há bastante. Isto é um área e aqui levamos a nossa vida e interatuamos com isso. e vamos por a rua, e quase chegamos a lei porque estamos olhando para cá. Não temos que ir a procurar em outro lugar, ou levamos no bolso. A todo o tempo, tem uma estatura humana, ter medo de ficar por um mundo. Por tanto, não há que esperar. Mas, as grandes funções da IA, nos engasos inteiros. A grande diferença entre a IA faz, o robô faz, nos seres humanos criamos. Ser capazes de fazer essa grande diferença é algo que podemos ter que aprender. E quais são os perigos? São os perigos que estão atrás da IA. Vamos a ver alguns. São os treinos. São os treinos do cháfricos que têm, da primeira versão, a número 3. São, e isso, levou à atmosfera todas essas toneladas de tribunal. E foram milhões de dólares que se empregaram só por um treinamento ético. Todas as grandes empresas que estão com isso fazem grandes contratos aos cientistas. Para que ensinem a máquina como é que se controla as emoções dos seres humanos através de determinados linguagens, de determinados ritmos, de determinados sons para entrar diretamente no sistema límbico e, por tanto, cortes parados para que todo o sistema emocional fique livre para nos comprar de tudo. Todas as grandes empresas, estas duas, outras grandíssimas, tinham grandes neurocientíficos trabalhando com eles nesse estado. A Finlândia seguida sa da Suecia, se callar sa en estes momentos a outros países, porque acá sa en España e en toda a Europa se está a conversar, de suspender a utilização dos ecrãs nas escolas. Porque se deram conta que nos últimos tempos está diminuindo a compreensão e a inteligência mesmo, todas as suas facetas. Solamente nos Estados Unidos na última década, os crianças e adolescentes perderam o 20% da sua capacidade de compreensão por a utilização dos ecrãs em um grande tempo e número. A outro tal de perigo é que, atando o cidadão é nascido, nos anos inventan uma coisa, cando no dia seguinte sai uma outra. Mas os seres humanos aprendemos lentamente e devagarinho. E se não nos damos esos tempos, não aprendemos nada. Repetimos como cotorros. E isso se vê nas pesquisas, porque cada vez hai menos coisas realmente importantes porque andamos por todas as carreiras. Não há maneira de acompanhar o mesmo que a filosofia. Como resolvemos isso? Todos os que estão ainda nas escolas, nas universidades, sabem disso. A capacidade de atenção é cada vez mínima, desde as crianças pequenas até as universidades, os textos. Já não se pode dar a ler de um livro a ninguém, ou um livro, ou outro, não? Nem uma página. E isso está devido, segundo as pesquisas dos mesmos neurocircuitos, a que a capacidade de atenção é por frases. Todos estamos aqui, temos o telemóvil e em seguida passamos. Já não escrevemos direito. Já escrevemos media palavras e colocamos emotivos desses. Porque isso perde a capacidade de atenção. Algo que me chamou muitíssima atenção, e que foi o que, de tudo isto, o que mais me preocupou, é que no processo histórico de desenvolvimento de alguns anos de nós, de humanidade, chegar ao ponto de hoje, levou muito, foi muito longo chegar ao desenvolvimento da inteligência e ao desenvolvimento de nós como somos os. E nós mesmos criamos estas tecnologias. E esta própria tecnologia nos está fazendo retroceder nas capacidades cognitivas. E isso é uma das coisas mais graves. Vamos a buscar as frases. Vamos a ir, pouco a pouco... Vamos a ir adquirindo outras notas. Mas a minha pergunta é, não podemos adquirir novas mantendo o que foi o longo do manual? Outra coisa que me leva muita atenção. na Coreia do Sul, na Coreia e na Japão, se está comprobar que não há uma relação entre a taxa de suicídios e o alto nível tecnológico desses países. E o que estamos acontecendo? Que o que estamos a fazer? Vale todo? Quando eu tinha o seu título da conferência a colonização do ser, já não são as colonizações de sua raza, que estávamos a falar aqui, que é a colonização do nosso ser. Não importa se somos rancos ou pretos ou gordos ou fracos, moramos no sul ou no norte, não importa. Isto é uma situação global. E é a grande colonização que estão a querer fazer, porque detrás de tudo isto, o que há é chegar ao trabalho justo cero. Isto foi outro dos impactos que eu me levei nestes procesos de formação. Chegar ao curso humano, que é o mais caro do processo de produção, a busca cero. Atrás de tudo isto. Então, toda a vida ficou um algoritmo. E todo o que não é computável, o que é matematizado. E todo o que não é matematizado, que não é cuantificável, não é isto. Não vale. Então, se a mim não me mire, e me digo que está em relação a matar, ou com a cura como enfermografia, não é assim. Ante isto tudo, nós, como o tipo de pesquisa, que é o que é vital, qual é a nossa proposta? E que, dependendo da pergunta primeira, que é o que não pode, e não se perde nestes tempos, e o que vamos pesquisar, vai poder fazer uma máquina por nós? Levei esta pergunta no curso, e dizemos nos, na primeira, se uma máquina não pode viver, se uma máquina não tem experiências, então, como nos, nos autoformamos e formamos. Este trabalho de que a motividade vital, foi publicado ano passado, nesta revista, Internacional de Estudios de Árticas, e aí está, está online, se alguém me interessa, denominamos uma nova motividade, uma nova autologia criminal. Entendemos a motividade vital, uma rede de sentidos, onde falava o ser, de que todo está relacionado com todo, o que não nos fazemos a nós, fazemos no universo, o que acontece no universo, nos acontece a nós. Não podemos fragmentar, não existe nenhuma fragmentação na vida, a vida é uma interrelação de todo com todo. e, às vezes, isto, o nosso ser especial, que temos inserido, continua a repetirse uma vez, e, por exemplo, nos referamos a ela. e, assim, desentendemos a motividade vital como a energia que nos leva a viver. Não é o fundamento de nenhuma actividade concreta, não é o fundamento do esporte, nem da forma física, é a energia que nos leva a viver. e, por isso, nos chamamos de motividade vital. Quando eu falava disto com Manuel Serpio, há tempos atrás, eu leí toda a teoría de Manuel Serpio, desde os inícios, fundamentalmente, desde os inícios, e esta mesma frase. E eu te diria sempre a ele, por que virou José e ficou um solo mundo responde, a dizer que, a feira, é o formamento epistémico. Então, o formamento epistémico controlou-se com a vida do próprio ser. Resposta dele, eu estava a trabalhar, Serpio sabe disso, porque temos conversado o mundo, eu estava a trabalhar, no curso de educação física, em Portugal e no Brasil, portanto, fui aí que eu desenvolvei o meu trabalho. Eu só pensou mesmo, os estres têm que fazer os outros. A partir das palavras do meu amigo e mestre, Manuel, começamos a não repetir as coisas de Manuel para poder ser pesquisadores. O pesquisador é aquele que vai para a lei do mestre, porque senão não é pesquisador, a mente continua a repetir o que estudou. Então, nós estamos dando esse passo como o fundamento epistemológico e epistemológico do viver, do ser divino. Ondolocía não é nada mais da maneira que está no mundo, e as antorocías adicionais, a partir deste autor de Echeverría, que implica que está dedicado a um determinado ámbito. Então, nós damos esse passo. Um dos capítulos está dedicado precisamente a isto, que começamos a trabalhar com cartografia. Então, como pesquisadores, fizemos as típicas as perguntas, de para que, etc., e como desenvolvendo isto, evidentemente, o mundo. Como consciência integradora, é uma síntese, que entendemos como tricidade vital, como criação de mundos possíveis, como esperança e alegria para continuar e semear utopias unidades, como uma carga de gente, que nos permite mudar o paradigma do nosso ser no mundo em relação ao resto dos seres vivos que nos enviamos a vida. A vida, em todas e cada um dos momentos da vida, está consciente, está a motivar, e não tem nenhum especial. Mas, estamos querendo passar a este mundo onde todo tem que estar no cráneo. E, como na pandemia, fomos obrigados, evidentemente, por necessidades de saúde, a trabalhar o cráneo no cráneo, pois queremos continuar a trabalhar diante do cráneo. E, afortunadamente, é obrigada a este congreso que ocupa o paradigma do cráneo e nos trouxemos acá, desde os distintos países, entón podemos realmente interactuar, vernos, abrazarmos, besarnos e caminar juntos. Então, é maravilhoso. Então, o fim... Bom, então, nós decidimos, e decidimos além do que nos querem e como, porque somos pessoas e somos, porque somos pessoas em as sinas vivas, porque somos donos da nossa vida. Vivimos neste mundo. Claro, pois estamos no sé pelo 21 de 2023, pois não podemos ir para trás. Pois neste mundo, e esta tecnolóxia, temos seus trozos e seus contras como toda a vida. mas nos decidimos como ver. Então, desde a localidade vital, nos falamos, nos falamos que hay que ver, pensar, criar, experimentar, ler o mundo, aprender a interacción, nadar, reducir o ritmo. Estarmos todos louco. Estarmos todos louco. Estamos todos a acabar nos hospitais. Los ritmos loucos. Para colaborar con encontros presenciais como este. e dizer, muito bem, temos que interaguar com as mãos. Isto é uma máquina também. Esta outra máquina. Temos que interaguar. Mas temos que viver intensamente, ponendo todo o nosso ser. A caminhar, a pensar, a contribuir, a diseñar, a escrever, a brincar. A viver. A viver. A viver. E não é, desculpe, agora vou entrar. Para cofinar, como eu queria, eu te admito, na sesión anterior, não é a viver com o corpo. É a viver. É a ser. Temos um problema, se falamos antes, temos um problema linteróxico e epistemológico e linguístico. que a linguagem nos confunde, mas a linguagem também nos desafía. Eu fico muito atrapalhada, onde eu digo que nenhuma expressão corporal, narrativas corporais, ou não sei que corporal. Mas há alguma coisa que não se sabe? como? Pum! Pum! Ah, não, é que escrever... Mas dançar, o corpo. Então, tem que escrever? Escribe o... O cachorro, eu escrevo ele. Então, há uma linguagem aí que está confundindo a todos para manter a fermentação do que é a mesma. Sinto muito. Eu, às vezes, estou fora de toda a parte. Inclusive, o tema, acho que está fora bastante. Não estou a falar para nenhum profissional em concreto. Mas primeiro somos pessoas deste mundo, e depois somos profissionais de A, de B, de C, de D. Não importa. É onde eu me alimento. Mas como pessoa, este livro, sou um ser humano que colabora e vive com os outros seres do planeta e do universo. é tão importante, e hoje eu toco aqui papá, tão importante como uma família, tão importante como uma ameaça, tão importante como qualquer coisa. porque todas e cada um destes elementos vivos, são parte de nós. Price. Obrigada. 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 Obrigada.